A gestão municipal celebra resultados positivos em todas as áreas. Podemos destacar o importante trabalho da defesa civil em João Pessoa. A defesa civil tem um papel fundamental, importante, com benefício em retirar famílias de cenário de risco e a proteção da sua integridade. O que é realizado periodicamente na nossa gestão? Como ações que venham a minimizar qualquer efeito de desastre, em cenários de risco, como também em qualquer ponto da cidade. Nós temos a equipe técnica de engenheiros, de assistentes sociais, que diariamente está em campo para atender as ocorrências periódicas, como também os eventos de efeitos de chuvas, que são um cenário onde pessoas se portam dentro de uma área de risco de deslizamentos, de desabamentos, moradias precárias, como também de pontos de alagamentos. Os técnicos do órgão trabalham 24 horas para garantir a proteção das pessoas em todos os bairros, em todas as regiões da cidade. Nos últimos sete anos, nós desenvolvemos um trabalho de João Pessoa, que foi criado inclusive pela defesa civil dentro da gestão, e que a gestão abraçou, chamado João Pessoa em Ação. Esse trabalho tinha como finalidade juntar todas as secretarias, em especial as secretarias mais operacionais, para que fosse feita uma força-tarefa com a finalidade de trabalhar nas áreas de risco, procurando fazer com que os impactos de chuva ou de erros, de outros eventos da natureza, não causassem nenhum problema para as populações. E é assim, o trabalho da defesa civil não para, faça chuva ou faça sol. 24 horas por dia, todos os dias do ano, a gestão municipal, através da defesa civil, previne desastres, socorre as pessoas, leva proteção, seja no Cabo Branco, no Valentina, no Cuiar, na Ponta dos Seixas. A gestão municipal está presente. Nós trabalhamos com a finalidade de aplicar realmente a política de defesa civil, que é evitar que as pessoas sejam afetadas por qualquer que seja dos eventos. Nós temos, João Pessoa, muitas comunidades que viviam em áreas de risco, aquelas áreas de regiões de rios, né? E como João Pessoa é cortada por rio, era natural que nos períodos mais chuvosos ocorressem as inundações dessas residências. Esse trabalho que a defesa civil fez aqui, a questão da dragagem do rio Cuiar foi um trabalho de grande importância para essas pessoas que moram a mais do rio. As pessoas, como se diz, que antigamente não existia, não tinha esse projeto da dragagem do rio Cuiar. Essa dragagem, ela começou agora na gestão de Luciano, Luciano Cartacho, do primeiro mandado de Luciano, e todo ano é feita essa dragagem. Temos duas comunidades aqui, muito carentes, que é a comunidade Freire de Aminhão e a comunidade Santa Bárbara, que fica logo aqui ao lado mais do rio Cuiar. E as pessoas hoje agradecem pela importância do trabalho que a defesa civil fez aqui a dragagem do rio Cuiar e beneficiou essas duas comunidades, né? E em parceria com outras secretarias da Prefeitura Municipal, a defesa civil salvou vidas e ajudou na transformação social da cidade. Podemos citar o planejamento através de relatórios para a construção de habitação digna para os moradores do Vale do Timbó e da comunidade Saturrino de Brito. A engenharia é abrangida na sua totalidade e multidisciplinar. A gente vê as manifestações patológicas e vê os efeitos que acontecem dentro da cidade, envolvendo infraestrutura, edifícios, rodovias, barragens até mesmo, contenções. E isso com a engenharia a gente tenta minimizar ou diminuir totalmente os riscos que possa trazer para a vida humana, né? Quando tem um risco e tem pessoas e edificações, a gente tenta interditar, fazer os encaminhamentos, fazer as medições ideais para que a gente possa fazer com que não venham a acontecer os riscos. A defesa civil, ela faz, em primeiro lugar, a vistoria das áreas de risco das situações. Depois ela faz o encaminhamento de um relatório completo para as secretarias de habitação, a Secretaria de Serviço Social, que é quem coloca essas pessoas no auxílio-aluguel. A habitação, que essas pessoas são cadastradas para o recebimento de novas residências ao sair dessas regiões de risco. E em outras situações também, a defesa civil não trabalha só apenas no período de voos. Nós trabalhamos o ano inteiro, nós trabalhamos inclusive em regime de plantão permanente 24 horas. Independente de ser rico, pobre, classe A ou classe B, a defesa civil, ela tem essa obrigação de trabalhar para todos. Legenda Adriana Zanotto